Salve família, eu sou o Clem. Se você não me conhece, é um prazer imenso te conhecer e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu vou te mostrar um jogo de tiro novo, gratuito e que tá com a promessa de ser um jogo AAA ali, chegando na rede da Solana com o apoio da própria Solana. Vamos lá pro vídeo. Hoje vamos falar de Rage Effect. O nome do jogo tá aqui em cima, eles vão falar que são os primeiros AAA gráficos, MMO, nenhum NFT chegando na rede da Solana, um jogo de tiro. Não é verdade. Tentaram já vários outros jogos chegar com a proposta de um AAA. Muitos estão testando e tentando também. E eu tô com a missão de apoiar esses jogos. Por que eu digo apoiar esses jogos? Porque eu não aguento mais Click to Earn. Eu não acho que Click to Earn seja o futuro dos jogos NFTs. Eu não acho que Click to Earn seja benéfico porque a gente só joga pra basicamente ganhar. Não joga pra se divertir. Então o intuito de um jogo tem que ser divertido, competitivo, agradável. E assim a gente ter prazer em jogá-lo pro jogo ser rentável com consequência e não como prioridade. Descendo um pouquinho aqui agora falando sobre o projeto, a gente tem os apoiadores deles, que é a Solana Ventures. Outras coisas que eles conquistaram ao decorrer desse projeto aqui já. O suporte de engenheiro que eles estão tendo é da Riot Games. A gente sabe que a Riot é gigante. E da Unity também. E outras coisas como parceiro oficial, a Magic Eden, que é o marketplace da própria Solana. Falando um pouquinho sobre o jogo. O jogo é livre no sentido que você não vai precisar comprar nenhum NFT pra jogar. E é um jogo fácil de ser jogado. Promessas de economia e propriedade do jogador. Fluxos de receitas diferenciados. Ou seja, mais de uma oportunidade de estar ganhando governança e execução dos jogadores. Ou seja, a governança está participando pela mão dos jogadores. E aqui a economia sustentável naqueles jogos que pretendem sim trazer um token de governança bom e saudável. Temos aqui um modo Battle Royale, onde a gente vai poder jogar com os amigos ali. Convidar pessoas pra jogar no nosso grupo. E até mesmo criar uma guilda. Na parte da jogabilidade, temos vários estilos de jogo. Como o jogo da morte em equipe. Grátis pra jogar, pra todo, né? Captura bandeira. Demonição, que é aquele modo lá que a gente tem rápido de plantar bomba e tudo mais. Tem outro aqui que é o dominação, perdão. E o demolição. E também jogos de armas. Embaixo aqui a gente tem algumas skins que vão ser possível ser conquistada. Ou até mesmo ganhada ali dentro do próprio projeto. Descendo um pouco mais, a gente vai falar um pouco sobre os campos de batalha. Basicamente, se você tiver um campo de batalha. Vamos chamar assim, uma terra sua. Você pode colocar ali torneios especiais. Colocar pessoas pra jogar. E você tira uma taxa disso. Aqui embaixo a gente vê um pouquinho sobre os mapas que vão ter lá dentro. Tem mapa gigante. Tem mapa curtinho, pro modo ali que meio mata-mata. E um mapa grande pro modo de Battle Royale, pra quem gosta. Eu prefiro o modo Battle Royale. Mas também gosto de jogar o outro, beleza? Aqui o efeito da raiva. O que seria isso? Somos o primeiro jogo AAA gráfico. Não é. Play to Horn FPS. Também não é, né? Com um DAO no metaverso, o efeito de raiva é um PVP. PVE em FPS, orientado pela comunidade com base na blockchain Solana. Que apresenta um novo gênero de jogo no sistema Play and Earn. O gênero é um cruzamento de entre atirador, sobrevivência e exploração. Um contra-ataca a sessão e jogabilidade dinâmica de guildas e iniciativas do trabalho em equipe. Para ajudar os jogadores a sobreviver e ganhar recompensas. Um pouco sobre a visão do jogo. Vou pular essa parte. E sobre os valores da empresa também. Eles fazem um breve anúncio aqui de quem são eles e tudo mais. Coleções de jogos que eles possuem ou já fizeram também. Algumas coisas em participação na blockchain. E aqui um trailer do jogo que eu vou mostrar agora pra vocês. Na parte do trailer do jogo, temos duas coisas aqui. Primeiro, a gente consegue ver todo o layout do jogo. E isso aqui é mais que uma montagem que fizeram ali de algumas kills. O jogo, ele pretende ser um jogo AAA, mas já vou adiantando. Falta muito. Falta muito pra eles conseguirem. O jogo aqui tá lembrando muito um crossfire. Tentaram colocar algumas mecânicas ali do Call of Duty. Do personagem dar um carrinho. Pra poder tentar derrotar o outro personagem ali. O outro oponente. Mas vocês verem que o jogo ainda tá cru. Eu sinto a mira travada. Eu sinto o personagem andando meio robótico ainda. Porém, por que eu tô trazendo esse jogo pra vocês? Porque de coração, galera. Eu não aguento mais jogar jogos click to earn. Jogos ruins que a gente só joga pra ganhar. Então, eu tô tentando apoiar esse estilo de jogo. Que eu acho que sim pode ser o futuro dos jogos NFTs. Jogos bons. Jogos jogáveis. Jogos divertidos. E a gente ainda não tem nada parecido no ramo de FPS. Tem alguns jogos aí, como a Deadblocks. E tudo mais. Eu queria mais um Battle Royale. Ou um FPS no estilo CSGO. Quem sabe, né? Não custa sonhar alto. Então, a gente tem que tentar cada vez mais cobrar da comunidade esses estilos de jogos. Cobrar dos desenvolvedores jogos jogáveis. Não apenas um jogo ali que o cara pagou 100 dólares pra ser construído. Onde você vai dar um click ali uma vez a 12 horas. E assim você vai tá ganhando. A equipe vai tá ganhando. Do nada o token derrete. Do nada. O jogo acaba. Seguindo, a gente tem outro trailer do jogo aqui. Esse é o trailer de apresentação do jogo. Vou pular a parte aqui que é só escrita mesmo. E a gente vai lá pra parte do jogo mesmo, beleza? Aqui é na parte dele correndo. Eu não gostei muito da movimentação. Mas também não tá tão ruim. A mira, vocês podem ver que dá pra mirar. Porém, os personagens aqui ainda faltam muito pra ficar bom. E pra ter uma movimentação ali mais dinâmica de verdade. Pro jogo de fato se tornar um AAA. Mas ainda assim eu conseguiria jogar esse jogo aqui e me divertir. Ou pelo menos me divertir mais do que esses outros jogos que eu jogo ultimamente. E que eu só jogo pra ganhar. E eu queria a opinião de vocês. Vocês querem que eu continue apoiando e trazendo projetos assim? Ou vocês não ligam tanto pra parte da jogabilidade? O jogo também vai ser possível você construir a sua própria guilda. Como vocês já viram várias vezes aqui. E o roteiro do projeto, bem como a equipe. Tá tudo esclarecido aqui. É uma equipe pública. Tem muito a fazer ainda no jogo. Tem muito a desenvolver. Porém, eu vi potencial nisso aqui. Então resolvi trazer pra comunidade. Agora eu preciso ouvir de vocês. Clem, traz mais jogos assim. Clem, busca mais jogos de qualidade alta. Jogos jogáveis. Jogos com jogabilidade boa. Eu só vou saber o que vocês querem com o comentário de vocês. Beleza? E quem puder, claro. Pra ajudar o meu trabalho. E ajudar todo esse trabalho de pesquisa que eu venho fazendo. E me dedicando. Deixa um likezão. Se inscreve no canal. Que vai estar ajudando demais. Eu fico por aqui. Um beijo enorme no coração de todos. Fiquem com Deus. Que é a base de tudo. Uma ótima semana a todos. Valeu, falou. E fui.